Existem perfumes bons, existem perfumes muito bons, existem perfumes ótimos, mas também existem perfumes que fogem do padrão. Esses são imprescindíveis. Meu nome é Caio e esse é meu novo review sobre perfumes masculinos. No vídeo de hoje eu vou falar novamente de um perfume da Bulgari, e é um perfume que já existe há bastante tempo e eu nunca tinha conhecido. O grande forte desse perfume, eu diria que é a excentricidade. É um perfume que foge todos os padrões até hoje. Eu fiquei desnorteado com ele, principalmente porque ele quebra todos os paradigmas que eu conheço de perfume. Então o perfume que eu vou falar hoje é nada mais nada menos do que o Bulgari Black. O grande forte que eu acho dos perfumes da Bulgari são as embalagens. Como a gente pode ver aqui, é uma embalagem extremamente bonita, extremamente sofisticada. Que a gente tem escrito Bulgari num emborrachado. E é bem diferente. Assim como todas as embalagens da Bulgari são muito bonitas. A caixa é simples, que vem com o Bulgari deitado aqui dentro. Bem simples mesmo. Eu gosto de coisas simples, como eu já disse anteriormente. E sobre o perfume, é um perfume de uso conjugal, unissex. Eu acho que não. Eu acho que é um perfume extremamente masculino. Principalmente porque ele tem uma diferença quanto as notas. Ele é um perfume que possui uma diferenciação contra a pirâmide olfativa. Ele tem uma ideia de criação que não segue aquela coisa de pirâmide olfativa. De ter notas de frente, notas de coração e notas de fome. Não. Ele é um perfume que possui notas pesadas. E do começo ao fim, ele vai ser a mesma coisa. Isso é muito bom. Porque você vai sentir perfume, se você gostar, vai ser aquilo o tempo inteiro. E isso é muito bom. É muito agradável, na verdade. Ele tem como conceito, representar aquela coisa mais urbana. Estrada, carros. E as notas dele refletem justamente nessa composição. Isso que eu acho bastante agradável. É um perfume que possui notas bem legais. Com a frente de... Chá verde... Chá verde bergamota. A gente sente claramente cedro, couro, âmbar e baunilha. São as notas principais que a gente mais consegue sentir o cheiro. Eu diria que as notas de couro são bem ressaltadas. Então eu sinto o cheiro delas claramente. Para quem quiser ter uma ideia de comparação. Eu diria que ele parece um pouco... Com o Hugo Boss in Motion. Então, talvez um pouco do Hugo Boss in Motion. Com o couro bem concentrado, assim. Mais ou menos para vocês terem uma linha de raciocínio de como é o cheiro dele. Faixa etária do perfume? Para cima de 20 anos. Menino, eu não pode usar. Eu diria que... De 20 até qualquer idade. É um perfume bem... Sofisticado e bem elegante. Assim como todos da Bvlgari. É um perfume que não é esportivo. Então não pense em usar esse perfume para praticar esporte, por exemplo. Porque vai ser uma desgraça. Você vai estar desperdiçando. Fixação e projeção. Uma boa fixação. Eu diria que talvez de umas 8 horas. Mas projeção baixa. Ele não é o tipo de perfume para você chamar a atenção. Ele é um perfume muito elegante. Então é o tipo de perfume que fica em você. E que as pessoas sentem chegando perto de você. Eu acho isso bom pelo conceito dele. É um perfume bem elegante. É um perfume para você usar em eventos mais sofisticados. Uma coisa... Uma pegada mais elegante mesmo. Então, pelo fato de não ser um perfume agressivo. Combina extremamente bem com a ocasião que é para ser usado. Bom, por fim. É um perfume que foge de padrões. É um perfume bom. É um perfume elegante. E é um perfume que vale a pena ter sim. Ele não tem um custo muito alto. Vocês podem conseguir ele por um preço bem acessível com a Algriff's Perfumes. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é a minha parceira. E vale muito a pena. É um perfume bem legal. Bem diferente. Principalmente pelo fato da pirâmide olfativa que lhe foge de padrões. Então... É um perfume que eu gostei muito mesmo. Então vale a pena investir sem medo. Então é isso, pessoal. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal. Clica aqui em cima no inscrever-se. E para me ajudar na divulgação. Clica aqui embaixo no gostei. Se você ver o meu último vídeo. O meu sorteio do Hugo Boss. E o Hugo XY ainda está rolando. E vai ser na primeira semana de outubro o sorteio. Então corre que ainda dá tempo de você participar. Para participar, clica no meu outro vídeo do Hugo XY. E eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser ver. Que o sorteio ainda está rolando. Vai ser na primeira semana de outubro. Então é isso. Obrigado pelas visualizações e pelos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.